Caro colega, caro servidor do Ministério Público, no próximo dia 30 de março estará disponível no portal da nossa instituição, no espaço Atendimento ao Cidadão, a possibilidade do noticiante encaminhar sua notícia de fato diretamente para a promotoria de justiça. Este lançamento é mais um avanço no nosso procedimento extrajudicial, que será 100% digital. O primeiro módulo entregamos em outubro do ano passado para a nossa ouvidoria. Em dezembro, atendemos a nossa Corregedoria Geral e agora chegou a hora das nossas promotorias de justiça. Os nossos servidores não precisam mais fazer cadastros e registros dessas notícias de fato. Essa inovação nos traz melhoria de qualidade no nosso trabalho, na nossa informação e maior eficiência e celeridade para o Ministério Público nos nossos procedimentos. Um fraternal abraço a todos e todas.